3 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 é e iso ok eu vou te cair eu vou te cair eu vou te cair o que está aqui o que é que está aqui o que está aqui então, amigos, veja que aqui tem vários tipos de paredes, mas você vê que é uma espécieis 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 O que é isso? É isso. Qualquer coisa, esse tipo, não pode dar. Mas, é isso? essa é a senhora Olhe o menor Esse é nosso Tati Esse é o Tati Esse他是 Tati Esse é Tati E esse é esse Tati E esse é Tati Com é? Bapu, diga-va. Quem já já estava? Como é tudo? Não, não, não. Como está tudo? Como é tudo? Como é esse? Como é você quais? Como é que você conhece? Como é que você conhece? Como é que você conhece? Como é?! Nunca, não. O que é que você assista, pelo amor de Deus? Como isso é que você aprende? Ah é que é isso tudo bem maravilhoso, Babu. Nunná, mannamunna. Nunná, mannamunna, raiho, deitada, como se paiho. Boa-lo, amiga. Jai hin, jai hin, jai hin. Nunná, mannamunna, raiho, deitada, como se paiho. Boa-lo, amiga. Tain, 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 tain. Tain, tain, tain. A CIDADE NOISE E aí